O presidente Bolsonaro deve embarcar daqui a pouco da Guiana para o Brasil. Em Jordital, capital do país, ele iria se reunir hoje com o presidente Mohamed Irfan Ali para reforçar as relações entre os dois países. A Guiana faz fronteira com o Brasil, Suriname e Venezuela. É o único país da América do Sul a ser colonizado pelos ingleses, que deixaram como herança para os guianenses o idioma e o volante do lado direito do carro. Apesar da influência europeia, a maior parte das 773 mil pessoas que residem no país hoje é de descendentes de indianos e africanos. Brasil e Guiana mantêm tradicionais relações de amizade e nos últimos anos a parceria tem se intensificado. Em 2021, o intercâmbio bilateral mais do que dobrou, alcançando mais de 118 milhões de dólares. Dentre os produtos brasileiros exportados, estão dispositivos para canalizações e gorduras e óleos vegetais. Entre os itens importados pelo Brasil estão arroz com casca e minérios de alumínio.